Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Deká para falar um pouquinho sobre a Summer Spotlight. A Microsoft vai trazer 30 jogos indie durante esse período que começa amanhã, dia 25 de julho, e vai até o dia 4 de setembro, então todo o mês de agosto nós vamos ter grandes lançamentos de jogos indie aqui no nosso Xbox. Eu estou na página do pessoal da Xbox Power para conferir essa notícia, então começa no dia 25 de julho, vai até o dia 4 de setembro. Vão ser lançados diversos jogos aqui, eu vou dar o play no trailer para a gente ver. Então vai ter o Sonic Mania, o Conan Exiles, que fez grande sucesso no PC, Summer Spotlight, Tacoma, que parece ser um jogo bastante promissor, 6 semanas de grandes lançamentos, Dead Alliance, Mega Man, Legacy 2, o Patch of Exile, o Fortnite já está disponível na pré-compra, o Patch of Exile, que vai ser um Diablo free-to-play, o Mega Man Legacy 2, né, devido ao grande sucesso do Mega Man Legacy 1, esse Dead Alliance também parece ser um jogo bem legal, o Sonic Mania, que eu já fiz a compra, né, dá 39 reais. Então alguns títulos aqui que foram destacados no trailer, o Tacoma, o Conan Exiles, o Patch of Exiles, o Fortnite, o Mega Man Legacy Collection 2, Dead Alliance e Sonic Mania. Tem alguns outros títulos também que parecem ser bastante promissores, é... O Raven Colony, o Scapist 2, para quem gostou do primeiro, vai ser lançado também, Super Cloud Build, é... O Sonic Mania... Então vão ter vários jogos aí, que vão ser lançados nesse período, jogos de ação com RPG, plataforma retrô, e multiplayer co-op, entre outros. Então fiquem atentos aí ao Summer Spotlight, vou trazer as novidades para o canal e, quem sabe, gameplays também dos jogos, para falar se vale ou não vale a pena pegar esses jogos. Desses aqui, o Patch of Exiles vai ser Free to Play, o Fortnite eu estou com uma Key aqui, talvez eu faça um gameplay, o Tacoma eu estou muito afim de jogar, o Mega Man Legacy Collection 2, talvez, ele está muito caro na live, né, então vou esperar entrar numa promoção. Recentemente eu comprei o Mega Man Legacy Collection 1 por 15 reais, ou 11, na promoção está meio baratinho. Esse Dead Alliance parece ser um jogo bem legal também, então vamos ficar na guarda aí para a Microsoft anunciar os outros títulos, né, a gente só está sabendo desses aqui por enquanto. O Conan Is Isles é um jogo que eu estou afim de comprar, cara, mas eu não sei por quanto ele vai ser lançado na live. Enfim, Summer Spotlight, qualquer novidade eu trago para vocês aí, e provavelmente o Patch of Exiles vai ser um jogo que eu vou jogar aí, já que eu fiquei 23 dias jogando o Marvel Heroes Omega, o Patch of Exiles eu acho que vai ser a cachaçinha igual também, vai ser um jogo bem bacana. Ele tem uma pegada bem Diablo, vocês podem ver aqui no trailer. O Fortnite é um third person shooter, um shooter em terceira pessoa onde você constrói fortalezas, o Patch of Exiles tem um visual bem legal aí, ó, bem na pegada de Diablo mesmo. Então provavelmente eu vou jogar o Patch of Exiles e o Fortnite. O Mega Man Legacy eu vou esperar entrar em uma promoção, porque está muito caro o preço dele, está R$129, meio absurdo. E Sonic Mania também, só estou aguardando lançar porque eu já fiz a pré-compra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da notícia, e vamos ficar na guarda aí dos novos jogos. Um abraço, até a próxima, deixa curtir no comentário, se inscreve, compartilha, e passa na página do pessoal da Xbox One para dar uma conferida nas notícias. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima, fui!